Você é assim, insono pra mim, e quando eu não te vejo, eu penso em você, desde o amanhecer, até quando eu me deito, e eu gosto de você, e gosto de ficar com você, a meu riso é tão feliz contigo, meu melhor amigo é o meu amor, a gente canta, dança, a gente não se cansa, de ser criança, a gente brinca, na nossa velha infância, e eu gosto de você, e gosto de ficar com você, a meu riso é tão feliz contigo, e o melhor amigo é o meu amor, a gente canta, dança, a gente não se cansa, de ser criança, a gente brinca, na nossa velha infância, a teus olhos meu clarão, me guiar dentro da escuridão, A teus pés me abrem o caminho, e eu sigo e nunca me sinto só, você é assim, insono pra mim, quero te encher de beijos, eu penso em você, desde o amanhecer, até quando eu me deito, e eu gosto de você, e gosto de ficar com você, meu riso é tão feliz contigo, meu melhor amigo é o meu amor, a gente canta, dança, a gente não se cansa, de ser criança, a gente brinca, na nossa velha infância, e os teus olhos meu clarão, me guiar dentro da escuridão, e os teus pés me abrem o caminho, e eu sigo e nunca me sinto só, você é assim, o sonho pra mim, você é assim, você é assim, o sonho pra mim, você é assim, Você é assim Um sonho pra mim Você é assim Você é assim Você é assim